Congresso de Convenção Estatual, segundo Congresso da Federação, do Estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho de Cabo Frio sediar esse evento de tanta importância, uma vez que a nossa vocação natural é o turismo e, parafraseando, o nosso governador é o ouro, é o segundo petróleo que nós temos nesse Estado. Então, o turismo é a indústria que mais cresce no mundo e nós temos um potencial imenso na nossa região. Nós temos uma Cabo Frio, uma região dos lagos linda que, me permitam, é o Caribe brasileiro. E aí, o nosso governador, com o seu olhar de carinho pela nossa região, nos presenteia com todos esses recursos para que a gente possa acolher o nosso município e aquelas pessoas que nos visitam, visando, sim, um futuro brilhante para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, obrigado ao nosso governador, obrigado a todos os presentes. Eu gostaria de quebrar o protocolo e pedir a todos os presentes uma salva de palmas para o nosso governante, que nos ajudava muito, muito mesmo. Muito obrigado ao governador Frio, muito obrigado ao governador Frio, muito obrigado ao governador Frio, a todos os secretários e tenho certeza que o Cabo Frio está de braços, peito e coração aberto para ajudar a desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E encerrando esta cerimônia de entrega de benfeitorias ao município...